Louvor, adoração, louvor são pra 93 Eu quero ouvir os adoradores Ao Senhor toda honra e toda glória É tempo, meu irmão, de não calar Tua voz É tempo de conversar com Deus a sós É tempo de avançar, não parar, não recuar É tempo de levantar as mãos e a Deus clamar É tempo, meu irmão, de não olhar pra trás Esquecer esse mundo mau e seus pecados tão banais É tempo de adorar, também é tempo de se humilhar De se vestir de sacos cinzas e pedir perdão É tempo de pedir perdão Ou você ora agora, ou você canta agora, ou você prega agora Ou nunca mais Deus está com pressa, pois a hora é essa Hoje Deus quer te usar Raja o coração, que encha da unção Se coloque, meu irmão, de ver Ou se humilha agora, ou você louca agora, ou você vai agora Ou nunca mais Deus está aqui, sinta o seu agir Seu poder hoje vai derramar Ou você ora agora, ou você canta agora, ou você prega agora Ou nunca mais Deus está com pressa, pois a hora é essa Hoje Deus quer te usar Raja o coração, que encha da unção Se coloque, meu irmão, de ver Ou se humilha agora, ou você louca agora, ou você vai agora Oh, nunca mais Deus está aqui, sinta o seu agir Seu poder hoje vai derramar Adore 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 Exalte 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 Proclame agora com fé Seja o quê? Seja adorador Seja o fiel Louve a Deus Em Espírito e em verdade Deus abençoe o centro de recuperação do pastor Seja o campeão Quando você louca Deus entra em ação Eu quero pedir os adoradores pra levantar a mão assim comigo E dar uma rajada de glória Ou você ora agora, ou você canta agora, ou você prega agora Ou nunca mais Deus está com pressa Canta Hoje Deus Hoje Deus Quer te usar Raja o coração Se encha da unção Se coloque, meu irmão, de ver Ou se humilha agora, ou você louca agora, ou você vai agora Ou nunca mais Deus está aqui Deus está aqui Sinto o seu agir Seu poder hoje vai derramar Adore 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 Exalte 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 Proclame Agora Com fé Seja o quê? Amém 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 Noventa e três